Bem, tô gravando pra vocês hoje meu dia, vamos dar uma saída, então vou gravar pra vocês. Vamos lá no Parque Ibirapoeira, botei essa blusa, essa calça leg, que ela é aberta aqui, ó, e tênis. Tá? Então é isso, gente. Tô esperando o Lucas terminar de comer, nós vamos lá em casa buscar minha mãe e pegar o carrinho da Isabela que tá lá. Tá? Ela tá aqui brincando. E é isso. Ai, ai. Então é isso, tá, gente? Depois eu venho falar mais com vocês. Muito fácil. Já comeu os dois? Já tá terminando, já tá terminando. Vou aqui, tá? Então é isso, tá, gente? Eu vou gravando mais pra vocês. Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de tudo Você tô... Minha chuchuleta Minha chuchuleta Minha chuchuleta Minha chuchuleta Minha chuchuleta Fora mim pode apagar É, minha chuchuleta A imagem dela é boa pra caramba, né? A imagem dela é boa pra caralho, de dia ela é ótima, ela é ampla. Agora tá parecendo aqueles patinhos. Vamos por ali pra gente pegar a pista, vai pra lá. É bom que eu tô andando, ele não fica tremendo. Agora o celular fica só. Olha como tá bonito. Desligou, tem descarregado, né? Não. Tô só uma pepa, tô rosa. Ó gente, que bonita a árvore aqui. Bambu. Ó os outros escrevem até o nome, hein? Vem. Olha. Vai. Vai. Tinha. Oh meu Deus do céu. Papai, mochete aí dentro da árvore, amor. Gorda. Gorda. Gordinha. Cadê o sorriso do pai? Ela deve tá odiando isso aí. Não sei. Pai. 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 Ele tá gostoso. Ei, mochinho, tá na... Cacoa. Ó o pé dela. Ó o pé. Um balanço. Uh! Um abraço da menina Carol. Espera. Deixa ela descer. Vai brincar com essa amiguinha, vai. E aí gordo, tá gotoso de brincar? Vem, 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 vem É amor, tá na gangorra É gangorra Mãe, eu desci no escorregador E ela travando pra descer no escorregador com o pé? Não Ela travou com o pé pra descer ali Tentando segurar com a mão Olha a cara, é coreano Ela gangorra Papai, vai aqui É gangorra Vai lá, vai lá Solta Carol, Carol tem que se pendurar Vem cá Só acompanha Pra quê? O que você vai fazer? Quero o escorregador Se liga, olha a jumentona Comprar um desse de madeira pra Carol Vai Carol Vai Carol, vai Carol Olha a jumentona descendo Quase morreu Sujou tudo Sujou o rabo Sujou? Sujou Vamos lá então Nossa Carol, volta Já Tá rápido hein Vamos lá na mãe Vamos lá deixar a gorda com a mãe Vou deixar a gorda com a mãe Fica perto aqui Vem nesse balanço aqui Tá gostando do parque? É divertido? Muito bom? Fala pro pai Como que é? Se aprova? Hein? Vem Carol Pera aí que os meninos estão brincando Vai Vamos Vamos lá na mãe Fica aí que eu vou lá na mãe Levar a câmera, tá? Beleza? Se reúne Faz uma vaquinha Que dá um pouco mais da luz Porque a luz está dando muito alta Não faz as limpas 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 Ela falou assim que é pra você dormir na casa No quarto dela Parece Estamos no parque ainda Que Carol está brincando Entendeu? E é bem melhor vim de semana Gente Porque É bem vazio Bem mais vazio Igual eu filmei pra vocês aí Nossa super vazio Super de boa Então Estamos sentados aqui E é isso Tá? Eu comprei uns Docinho ali de uma mulher Estava vendendo Aí Eu e minha mãe comprou Aí comprou dois Comeu dois e eu dois E ela Aí eu deixei essa metade pra Carol Um brigadeiro Porque a Carol gosta Aí logo na saída A gente ia passar ali Pra comer um lanche Vamos comprar um lanche ali Pra comer Gente Eu tô indignada Ó Uma dica pra vocês aí Quando vocês vêm aqui No parque Ibirapuera Vocês Trazem as coisas pra comer Passem no mercado Não comprei nada Daqui de dentro Porque é um absurdo Eu comprei uma Pepsi De 600ml 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 Gente, paguei 10 reais Na Pepsi Cara De verdade 10 reais Eu comprava tipo uns 3 no mercado Comprava um refrigerante De 2 litros E Né Mas enfim É Tem gente olhando pra mim Gravando E Enfim Vocês trazem de casa Porque aqui é muito caro Não compensa Tá Então é isso Depois eu gravo mais pra vocês Tá bom Tem gente olhando pra mim Gravando Na frente Então é isso Tá bom Depois eu gravo mais pra vocês Quando eu estiver saindo Na saída Acho que a Carol não vai Querer andar de bike Mas é isso Ela tá ali brincando Tá Depois eu vim falar mais com vocês 1, 2, 3, 4 Quase que eu tô com a bunda no chão É de borracha Não, vou dar com a bunda no chão Pra sujar É de borracha Não, tá doido Pra sujar minha bunda Ei, gorda Você gostou? A cara dela na foto Natalia A cara dela na foto Cadê a Carol? Cadê a Carol? Deixa eu chamar a Carol Carol, Carol Carol Ah, tem que ficar em dois aqui Ficar um do lado E um do outro A Natalia tá com a gorda Aqui na areia Deixa eu pegar outra bateria Não, acho que descarregou não Tira uma foto dos pedelos Você tá gostando de bicar na areia, papai É? E ela se jogou tudo de barro Lá e a água da mamãe agora acabou Nem dá pra deixar mais ela sentar no barro Gorda Calma aí As coxas dela dobradas As coxas dela dobradas, velho Tá, mãe? Você tá agotando de brincar no biquedo Vai no escorregador com ela Que linda Um, dois e... Uh! Fazer melhor Segura aqui Tira a foto Vamos aí, tem que pausar Olha só isso Ah Carol, aqui a Isa ficou lá com a minha mãe Olha o lago, o lago Que gostoso Tá na contramão Dá um salgadinho aí Segura e bem Senão a sua pai vai derrubar a sua salgadinha Olha gente Que eu ganhei É um negócio Tipo de ganhar cabelo Sabe? Ó É um negócio de secar cabelo, né? Aí, ó Cadê o negócio? Irmã? Irmã? Tá com vocês rapidinho Então vamos lá Vou tentar gravar pra vocês amanhã Caso eu não conseguir gravar muita coisa Eu nem vou Prolongar muito esse vlog Não vai secar sim Carol Tem que deixar secando Fala pra gente Vamos lá Pera que agora eu vou falar Daqui a pouco você vai lá Gostar sua brinquedo É... Vamos lá, gente Parei de gravar pra vocês Parei de gravar pra vocês Lá no Parque Pirapuera Por quê? É... Eu não consegui gravar muita coisa Porque meu celular tava descarregando O que aconteceu, gente? Eu e o Lucas e a Carol Fomos andar de bike Como eu tinha mostrado pra vocês E a Isabela tava dormindo no carrinho E como minha mãe tava com nós Eu falei pra ela A gente vai andar de bicicleta E você fica com a Isabela no carrinho Se ela acordar Você pega lá no colo e tal A gente não vai demorar Nisso a gente demorou Acho que foi 28 minutos Pra andar de bicicleta A gente deu a volta Num parque inteirinho Aí nós fomos andar de bicicleta Eu, a Carol e o Lucas E a gente falou pra minha mãe Vem pro carro Porque a gente não vai demorar Então eu espero a gente ir lá no carro O Lucas ou a chave pra ela Disseu como que ela iria abrir o carro, né? Gente, minha mãe não se perde Lá A gente explicou pra ela Tipo, o caminho e tal Mas ela se perdeu E quando eu voltei pra lá Eu ainda falei pro Lucas Eu falei Me deixa lá no carro Porque É Porque eu já vou pra lá Vai que a Isa tenha acordado Dou mamar pra ela Enfim Vai que ela esteja dando trabalho Aí ele foi Me parou lá Parou lá, né? Me deixou no carro E eu vi pro estacionamento Me deixou ali Fez o estacionamento E eu vi pro estacionamento Gente Quando eu vi que ela não tava lá E sentiu o carro Mano, eu gelei Eu fiquei Seu pai chegou Vem Gente, eu fiquei muito preocupada Gente Muito preocupada Mesmo Chegou? Eu pensei que ela Eu pensei que ela ia dar uma volta Se o Lucas tinha ido Se o Lucas tinha ido lá Devolver a bicicleta Mas aí ele ligou pra mim Eu tinha falado pra ele Que não tinha visto ela E tal No carro Ele falou que ele ia ver Se viu ela lá na frente Na entrada Ele viu quantos minutos Faltavam Pra Ele devolver a bike E nesse tempo O minuto que faltava Ele foi atrás dela Com a bike E Não achou ela Gente Mano, eu fiquei pensando Na Isa E se a Isa acordar Ela vai querer mamar Enfim Fiquei Gelo, gelo, gelo Meu Jesus amado E agora, né Eu só pensava na Isa Gente, sério Deixa eu mostrar Eu falei Mano, eu vou ter que procurar No estacionamento Procurei tudo Pela parte do estacionamento Que a gente tava Quase que ia perguntar Pro segurança Se ele viu uma moça Passando de carrinho ali Mas eu falei Não, não vou perguntar Porque eu não sei Se ela passou por aqui Tipo, de verdade E Eu quase que tava dando a volta Tipo, na Bienal inteirinha Tipo, na verdade Eu dei quase a volta na Bienal Na verdade Eu tava, tipo Indo pra lá Do estacionamento Pro outro lado Pra ver se via ela E alguma Quando eu fui Mais indo pra lá Ai Peraí Eu tava indo pra lá Alguma coisa Falou pra mim Tipo, volta Não vai até lá Porque tipo Ela não vai até lá Volta Voltei Daí que eu tava voltando Quase fui atropelada Por um táxi Porque eu tava desesperada Falando com o Lucas No telefone Daqui a pouco Quem eu vejo vindo Minha mãe com a Isa No carrinho E a Isa esgoelando Só que ela tinha falado Que ela tinha acabado E começou a chorar Gente Geleiro Então Foi por isso Que eu não gravei mais pra vocês Porque o meu sol Tava descarregando também E tal O Lucas chegou, gente Olha como é que ela fica Eu já ganhei no caderninho Então é isso, tá? E a gente chegou E tal Troquei de roupa Aí troquei a roupa da Isa lá E o Lucas foi pra academia Quando a gente chegou Agora ele chegou E é isso, tá, gente? Vai E aí E aí E aí Obrigado.